A CIDADE NO BRASIL Há menos de três semanas que eu saí de Lisboa. Não fazemos em Lisboa três semanas. Entende? Quem que fiança? Para mim agredir a mim, para mim atacar. Quem que fiança? Se é sibe próprio com a verdade, é sibe próprio com a, eles e pecadores e camparem a que se não me levam à casa, ou e camparem a que se não me parir. E pecadores, para mim agredir. A mim está pronto. Mas o que eu quero deixar claro ali? O que eu quero deixar claro ali? Aos! Para ficar bem claro. Minha vida. Minha vida de mim. Eu vou lutar para ele ter o último segundo. Para defender. Quem que é bem preparado. Para ver se quem matou, não matou. Sim. Se quem matou, não matou. Eu vou deixar claro. Quê é bem preparado? Quê é bem preparado? Você que me liga aqui? Os senhores, eles são muito saudáveis. Mas os senhores, eles não estão tão forte. Os senhores, eles estão estão muito fortes. Se você não fizer um brincadeira, eles não vão fazer sua fila. Os senhores, isso não dá uma garantia. se tem que ser um patrônico, como ele vai dar uma pesquisa que ele vai dar uma pesquisa que ele vai dar um problema, ele vai dar um problema. Pelo menos ele vai dar uma pesquisa. Se ele vai dar uma fiança, para mandar todos os filhos que ele vai dar uma pesquisa para apunta-se do Alpha. Os homens são de casa. vai me apontar, eu não consigo ir lá na Irlanda do Norte, mas cidades assim, tudo o que eu falo depois falaram, eu ouvi sonho não, eu não consigo, ou tudo, eu não consigo, tudo, tudo o que eu falo a minha vida é de mim, a minha vida é de mim, é de uma vida de mosquito, é de uma vida de formiga não, quem eu atacar tem que ser homem, mas aquele homem de verdade, se tu tiver fiança, um desafio, se tu tiver fiança, então eu não consigo ir lá na Irlanda do Norte, eu não consigo Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. descansa em alma e não aproveita não tem nenhuma denúncia para fazer é uma marcha que organizaram na que eu não faço na Guiné dia 8 sem castanheiro dia 8 dia 8 para gente se ouvir direito vou muito cuidado vou muito cuidado é teatro que eu conheci no aeroporto Guilherme explicações tudo que é se nada assim a gente se matem a gente vai fazer carlos montruz na montruz se é montruz na rede social e mentira você vai ver o que é o objetivo e esse claro vai ficar claro vai ficar bem claro ali a marcha que foi organizada para dia 8 sem castanheiro dia 8 na visão é tudo é deputados ok dirigentes que sai para prender que ele é o que foi é fazer ensinação se é teatro cinco boias é que não quer receber deputados e que ele